Aqui a gente tem uma tela super bonita, que é um óleo sobre tela, geométrico e bem expressivo, com cores bem atuais. Aqui no cantinho, a gente vai mostrar para vocês um trabalho que a gente compra e faz essas montagens e fica uma peça bem exclusiva que eu chamo de joia de parede, porque é um trabalho de um ourives. A delicadeza das peças e a sutileza encantam, porque são miudinhas mesmo, não é nem uma visualização fácil. A gente tem que chegar perto, se não tivesse vidro, queria até passar a mão, mas vale a pena, porque às vezes para uma coluna, para um quarto, é uma solução e é muito apreciado, faz muito sucesso aqui na loja. Aqui, como o espaço é pequeno, a gente faz montagens dentro do nosso espaço, a gente colocou também essa fita, que é uma fita que está aí no dourado, mas sai em várias cores, que é uma escultura de parede. E não posso esquecer de chamar a atenção para os espelhos, que também a gente tem em várias formas. Esse aqui com um detalhe de madeira e um pino dourado ali também com vazado, que é bem diferenciado e bem contemporâneo. Tchau! Tchau!